Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Eu não sei o que aconteceu. Eu deveria levar ela para os fogos e ir embora. Você vai ao meio do país com alguém. Ela precisava da imunidade para significar algo. Talvez eu estava começando a comprar uma nova cura de negócio. Talvez eu apenas queria fazer o mesmo com ela. Talvez nós conseguimos. E então nós conseguimos. Nós vamos fazer uma cura de coisa. A única coisa que você sabe. Nós nunca vamos matar ela. Senhor Jesus. Doctor! O que você está fazendo? Eu não vou deixar ela. Esse é nosso futuro. Pense de todas as vidas que vamos salvar. Jesus Christ, Joel. O que você faz? Eu salvastei ela. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu tenho você. Enquilhe a uma luz. Não deixe ela escapar. O que é isso? Isso é muito. O que ela sabe? Eu disse que eles só fizeram alguns testes. Eu disse que a sua imunidade não significava nada. E ela acredita em você? Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu faria o mesmo cara, sério mesmo. Eu faria o mesmo. Nossa Senhora. Eu faria o mesmo cara. 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 Amém. Amém. Mantenha ali um pressionado para galopar. Amém. 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 Olha essa música, cara. O jogo tem uma película de filme bem forte, mas ficou bem maneiro. Amém. Olha essa música. Cara, é bonita, né? Caralho, viu? O cara abaixou, mano. São árvores, né? Cortadas. Olha essa música. Fim de ser pesada. Fim de ser pesada. Caralho, гол maize a Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é a vez de estar lá e já lá, exclusivo da Steam. Isso é pouquíssimo tempo depois, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, o som do jogo tá absurdo. Tá absurdo. O que é? O que é? Não, 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 não. E caralho. 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 Não, 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 não. Eu não sei o primeiro sobre isso. Eu prometi que eu vou ensinar você como jogar. É mesmo. Você fez. Então, o que você disse? Amanhã, a primeira leitura? Deu. Ok. Ok. Esse jogo vai ser pesado, hein. Do... Do you remember the joke? Um, what is the downside to eating a clock? It's time consuming. That's so dumb. Haha. Yeah. Good night, kiddo. Good night, kiddo. Good night. Good night. Good night. Good night after I left her. I... Good night. She kissed me. It was just Dina being Dina. She didn't mean anything by it. I was talking about your fight with Seth. Wait. You kissed Dina? Oh. I thought this was... We're broken up one week and you make a move on my girl? No. She was probably just trying to make you jealous. I didn't... I would never... Oh, fuck. This is so gross. I'm messing with you, man. I don't care. Get dressed. You're the worst. It's kind of fucked up that you did there. It's kind of fucked up that you did there. It's O'Hara, né? We're stuck together while we're late. Hmm. It smells fine. Even... Caraca, the level of detail is absurd, isn't it? Maybe it's nice. It's a bit of a house from Ellie. A Ellie had 12 years, right? no outro, né? Caralho, olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Um temido céu, mano, da IBM. Eu não consigo ver qual é. Seis e meia. Foto do cavalo, de um cachorro. Talvez ali em cima seja o Joe, naquele cavalo ali, mas eu duvido. Berris Waters. Open Heart. Toffs 20. Exit, my friend. Savage Starlight, inclusive da Steam. Blazing Bliss. Banharão da L, MSA, nos reflexos. Pinos of Science. Ih, caralho. Astronomia. Aô, Tatangôs. Lembra do Tatangôs? Que ela pegou pro moleque? Space Vehicles. E aí, é Joel up? That sucks Shut up It's just about to get up I was You got everything? Yes Uh huh It's just about to get up To get up Why didn't I know? Up 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 E aí, você está a conversa da cidade esta noite. O que? Deixa eu ver se eu tenho certo. Você bebeu a Dina. Ela bebeu a mim. Que me chamou Seth para chamar você uma palavra não tão bonita. Sim. E aí, Joel arregou ele. Mais de uma pressa. E aí, você se enganou, Joel. Essa parte me confusou. Foi uma noite estranha, cara. Parece emocionante. Desculpe, eu esqueci. Estão seguros lá. Nós sempre estamos. Maria quer uma palavra com você. Onde está ela? A diner. Isso é sobre Seth? Não tem dúvida. Só diga ela que você nunca viu. Não. Onde está a sua fã? Desculpe, mãe. Onde está a sua fã? Onde está a sua fã? Onde está ele? A sua fã? E aí? Onde está a sua fã? Onde está a sua fã? Você e eu? Sim, claro. Dina e eu somos... Eu sei, é apenas... eu não quero que você pense... Ellie... Nós vamos. Eu prometo. Obrigada. Ei, o que é o tempo? Olha, te liga... É um bom grito. Oi, Jesse. Oh, hi. Bonito, né, cara, dentro do bar. A iluminação tá muito boa do jogo, mas eu acho que eu vou ser a primeira pessoa a reclamar de algumas coisas na internet. Oi. Olha, ontem eu estava... eu estava muito bebendo. Muito bem. Eu tento dizer que eu me desculpe. Maria me diz que você e Dina estão indo para fora. Eu... Fez você um sanduíche. Ok. Um erro. Obrigado, Seth. Sim. Bem... Você está segura lá. Sim. Eu aprecio isso. O que você tem lá? São sanduíche. Hum. O sabor é bom. Você está certo? Está tudo bem. Eu vou sair. Obrigado. Ok. Ih, caraca. Ele não come carne, mano. Porra, ele ficou chatona, hein. O que é? O que é? Um, dois, um. Panorâmica. Lê. The Kini Twins. Do. O que é? O que é? Um, dois, um. Tens. Um. Quando você vai sair, eu quero que você se transforme com Tommy e Joel. Esses garotos já foram fora por muito tempo. Onde eu conheço eles? Se você ir para o Nordeste, eles estão preparados para chegar depois de hoje. Mas veja você. Eu acho que tem muitas ocorrências que eu me infectei recentemente. Claro. Eu vou procurar as caixas. Eu preciso de alguém para o outro. Ellie, você conhece as caixas? Não realmente. Dina fez um monte. Eu vou ter os dois de lá. Tudo bem. Tudo bem. É tudo bem. Vem aqui. Ellie, posso falar com você? Eu vou te ver um pouco. O que é? Olha, eu não sei o que está acontecendo com você e Joel. Maria... O cara realmente importa com você. E eu tenho certeza que ele não quer dizer que... Nós estamos bem. Sim? Sim. Ok. Ok. Desculpa por você. Seja segura. Obrigada. E aí, Dina. Assegments. Dê-me um minuto. Vamos pegar a garota da estrada, por favor. Oh, meu Deus. Ei, Dina. Posso falar com você? Ei, pessoal. Eu estou saindo. Vamos lá. Quanto tempo? Eu só quero dizer desculpa por desculpa ontem. Oh, é tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu... Eu só... Eu me senti mal. Por que? Porque eu... 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 Eu não deveria te dar em frente de todas essas pessoas. Você estava desculpa. É tudo bem. Bem, ainda não, eu só... Eu não quero pensar... Não, eu não estou a ler em tudo ou nada. Eu... Você sabe o que eu amo sobre você? Como você me deixou terminar minhas palavras. Ok. Nós devemos ir. Oh, sim. OUH! O que do diabo? Eu nem estou a jogar! Porque você é um chiquinho? Você é um chiquinho! Eu odeio esse cara muito. Eu não sei o que. Você quer os chiquinho? Eu não sei. Eu não sei. Você me pediu. Você me pediu. Você melhor ir, você pequenos chiquinhos! Nossa! Caramba! Pegue a cobre! Vá! 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 Ficou! Nós estamos no pão, desculpas! Tem que pegar nela aqui. Ah! 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 Eu vou chegar lá e lutar-te, como, de verdade. No teu cara. Eu te vejo. Eu sei onde você vive, Alec. Eu te vejo. Oh, você deve escutar. Eu te ensinarei. Oh, não. Você tem snow em seu cabelo. Caraca, eu tomei ele, mano. Os caras não te amam. Oh, ok. Oh! Oh! Oh, dang it! Ah! Gostei! Ah! No pair! Eat it, shrimps! Hey! Hey! How's it feel? No! Get her! Help me! You'll never get away with this! Get off of her, you monsters! Ellie! Hey! Alright. Alright. We actually have some work to do. Scrap. Man! I guess I asked for that, huh? Yep. Let's go. So Jesse wants us to do the creek trails. He's gonna relieve Joel and Tommy. Oh. That's nice he assigned us together. You're gonna like this route. Good morning girls. Morning. Hey ladies. I'll bring them in. Obrigada! 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 Essa é uma boa garota. Olha quem está aqui. Obrigada. Ei, Shimmer. Olha quem decidiu nos juntar. Ah, sim, sim. Uma para você. E uma para você. Abre-se! Fique-se, filhos. Ok. Vocês sabem a razão. Vá-las, marcar os livros, limpar qualquer infecção que você vê. Vá-las em qualquer coisa que você não pode lidar, e voltá-la. Fique inteligente sobre isso. Ok. Vamos lá. Abre-se! 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 Amém. 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 Már illegale. Olhar. Aplausos. Olhar. Olhar. Están c clothes? Olhar. Onde você está? Pegue o carro, eu quero te mostrar algo O que? Confira-me Vem aqui Está bonito, hein? Está frio Você tem certeza que você não quer fazer isso quando o sol está fora? E é mais calor? Não, não posso esperar E você não quer me dizer? Você precisa ver isso Viu que maneira ela anda, se eu virar de costa? Ela estava olhando, ela virou de costa e virou a cabeça para o cara O que você está fazendo por viajar por aqui por você? Estou restante Você também Eu acho que o mais longe do sul nós vamos, o mais mais é melhor Você quer continuar? E apenas dirigir o caminho para o México? Eu pensei sobre isso Você pode ver a cidade de Manny Sim, eu não vejo isso para viver com a história dele, alguma coisa Não, provavelmente não Você fez tudo isso no escuro? Sim Agora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver, a gente faz ficar com essa situação Vamosicar para o ciclo de hoje Não parece focus Da tempo para o Mel Tudo bem, parece que ela está fora de tudo esses últimos dias. Ela vai ficar bem. Você não está ficando estranho, você está me assustando. Eu não estou ficando estranho. Cuidado por isso. Você está se casando com a Mel? O que? Não. Você deseja. Eu tive minha filha, obrigado. Você vai ter que correr para fazer isso. Sim, é legal. Eu te ensinei. Você fez isso de propósito. É o seu ego. Caralho, a mulher está na água. Está fugido. Eu não posso ser tão gratidão como você. Claramente. O que é isso? Você vai estar bem. É muito alto. Vamos lá. Caralho, o que é que esse cara está querendo, filho? Caralho. Ei. Olhe para mim. Abby. Stop. Olhe para mim. Olhe para mim. Nós temos que voltar assim? Considera isso uma oportunidade de trabalhar com suas preocupações. Como é que eu vou trabalhar meu chão na sua cabeça? Abby. hum? Um... um... É isso? Nós conseguimos. Pai. É uma cidade. Sim. O que você disse a alguém? Eu queria você ver primeiro. Eu vi uma patroa de armado ir de cidade para um outro lado. Um outro outro lado. Eles têm eletricidade, armas. É muita gente. Nós podemos descobrir. Ok. Assumindo que ele está lá, como conseguimos chegar a ele? Nós podemos esconder uma das patroas e conseguir confirmação. E então, não sei, talvez encontrar uma maneira de lutar eles. Ok, ok. Eu tenho certeza que eles estarão feliz de oferecer essa informação. Então nós fazemos eles. Você ouvir você? Ok, o que você quer fazer? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Quando todos os outros veem isso, eles vão querer voltar. Nós podemos convencer eles, certo? Eu sabia que eu não podia contar com você. Eu quero o que você quer. Mas não por qualquer custo. Eu vou ver o que está acontecendo com o Lodrador. Ei, não! Ei, não! Eu vou ver o que está acontecendo com o Lodrador. O que é o Lodrador, estou lourando. Que parado! ... Bels, olá. O que está acontecendo com o Lodrador. Esse aí foi o nosso primeiro episódio Do The Last of Us Parte 2 Então se inscreve aí no canal Se você quiser acompanhar as lives lá no Twitch E vira em Prime pra participar dos sorteios Até a próxima